Aqui que lindão, lindão Silvia, esse aqui ele é o filho da Vênus, eu não sei se você vai se lembrar, mas era aquela cadela, labrador também, que foi levada pra Brumadinho e que ajudou nas buscas lá. A gente tá tendo uma trilha sonora aqui, sonora, mas a gente vai continuar. Aqui é o Fênix, vem cá Fênix, vem cá, olha o tanto que ele é bonitão e adora carinho, viu? Olha aqui, vamos saber um pouquinho da história dele, Silvia, porque esse cachorro aqui, esse cachorro aqui, ele tem uma história de superação. E quem vai contar pra gente é o Tenente Tiago Wering, tudo bem, boa noite pra você. Conta pra gente, ele é filho da Vênus e que foi quando ela morreu no parto dele, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Boa noite, Silvia, boa noite, Tireane. Então, o Fênix, ele tem um ano e um mês, ele é filho da Vênus, né, que é o embrumadinho, então ele nasceu no dia 22 de julho de 2019. E nasceu o Fênix e mais duas irmãzinhas. E infelizmente no parto a Vênus teve insuficiência cardíaca, teve uma parada e não resistiu, foi feito todo o suporte, mas não resistiu. E o Fênix e as duas irmãs também, infelizmente, foram acometidos por um surto de giardia. E passaram os primeiros meses de vida em duas clínicas veterinárias distintas. E somente o Fênix conseguiu sobreviver esse surto de giardia. Então, a vida dele, desde o início, foi uma luta, né, constante. E após os primeiros meses de vida que ele conseguiu ter essa alta, ele já foi recebido no nosso canil. E a gente pegou e agraciou o primeiro condutor da mãe dele, né, que foi a Cadela Vênus, o Sargento Vanderlei, que ficou muito abalado na época com a perca dela, com o cão Fênix, que hoje é o condutor e quem treina ele da mesma forma que treinou a sua mãe. Que legal! E ele ainda é novinho, né, tem um ano e um mês, mas já fez algumas, já participou de algumas operações, já pode falar que ele vai seguir o caminho da mãe? Como que é? O cão de trabalho, aproximadamente, quando a gente pega ele na ninhada, com zero dias, o ideal é que a partir de dois anos de idade ele esteja 100% pronto para o trabalho. O Fênix, assim, ele surpreende quase que todos os cães. Ele, com oito meses, ele já começou a atender ocorrências, e ocorrências, assim, de grande vulto e com êxito. Hoje, com um ano e um mês, ainda não está nos dois anos, que é o ideal da teoria, ele já está atendendo ocorrência que a mãe dele já atendia após os dois anos. Olha que bacana! Que tipo de ocorrência? Conta um aí pra mim. Pessoa viva desaparecida, pessoas, infelizmente, mortas, desaparecidas, como teve aquela senhora, município de Bom Jesus, quase 30 dias desaparecida, a pessoa já estava quase que descartando já a operação, ele foi, menos de 10 minutos, conseguiu localizar, teve ocorrência agora no final de semana, tinha um trabalhador que estava desaparecido já há 15 dias, ele conseguiu localizar também. Então, teve um outro trabalhador desaparecido, próximo ali a Realme, a Seres, ele auxiliou na busca também, teve um senhor Alzheimer desaparecido, próximo a Inhumus, o Fênix auxiliou na busca, encontrou esse senhor vivo também. Então, ele faz o duplo trabalho, né? Ele faz esse trabalho de pessoas vivas e pessoas, infelizmente, sem vida já também.